Porque eu sei que é amor Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor Eu não peço nenhuma prova Mesmo que você não esteja aqui O amor está aqui agora Mesmo que você tenha que partir O amor não há de ir embora Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Porque eu sei que é amor Sei que cada palavra importa Porque eu sei que é amor Sei que só há uma resposta Mesmo sem porquê Eu te trago aqui O amor está aqui Comigo Mesmo sem porquê Eu te levo assim O amor está em mim Mais vivo Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente